Música Escuridão, podridão, medo, fim de esperança Desespero e ignorância, fim de toda confiança Sangue, morte, agonia, perfurando o coração Do inferno essa seria provável destruição Dois de outubro de 92 Pode bem essa data pra continuar se lembrando depois Do dia em que a miséria toda explodiu No sistema penitenciário do Brasil então Lama de fezes, mar de urina, sangue de AIDS Sem mulher, sem roupa, sem água O desespero e o sofrimento misturado a mágoa Sobreviver, tentar viver de maneira impossível Recuperação é uma meta inatingível Em apenas meia hora a morte reinou Muita gente chorou, muita gente aprovou Corpos espancados, brusilados, faqueados De um dia de massacre este foi o resultado Terror no Carandiru 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 Muita morte Muita morte Muita morte no pavilhão norte Lágrimas se misturaram com toda merda Vidas encerradas, cicatrizes abertas Sangue na camisa, na escova, na toalha A morte como a sombra de uma classe abandonada O sistema carcerário é a prova de toda miséria Que impera nessa nossa era É a sombra de uma população submissa Ideia de extermínio nunca esteve tão fixa De um lado facas com sangue contaminado Do outro metalhadoras e revólveres empunhados Em pouco tempo veio a rendição Mas já era tarde Pode crer, não houve perdão O país se dividiu em opiniões A notícia só veio depois das eleições Muita gente aprovou, então perguntarei Desse jeito para que então existe a lei? Terror no Carandiru 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 Muita morte Muita morte no pavilhão norte Aqueles encarregados para que a lei fosse cumprida Foram os primeiros a fazer com que ela fosse exercida De repente na cadeia desiste santo Mas mesmo assim no mundo inteiro isto causou espanto Num país onde a lei não tem mais importância Apoiar esta chacina é sinônimo de ignorância E isto eu vou dizer que não aconteceu à toa Esse fato fez um buraco na alma de muitas pessoas Milhares de presos, espaços reduzidos Milhares de policiais são recrutados, escolhidos E o que vejo melhora de condições Não! Aumenta a violência, morte e decepções A escola de criminosos, ela foi chamada um campo de concentração Ela foi comparada, está na hora de políticos levantarem suas cadeiras Para corrigirem esse tipo de sujeira então Terror no Carandiru 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 Muitos dizem que o que aconteceu na prisão É destino merecido de todo ladrão Mas se político rouba como dizem por aí Por que que nunca foi parar no paredão então? Eu lhe digo que nunca haverá paz Enquanto não houver justiça social Pode recrutar milhares de policiais E a violência aumentará cada vez mais Hoje morrem dois na zona sul e na zona leste Ontem morreu um na norte-oeste Morreram mais de seis Passa as contas e dará quase um Carandiru por mês Devemos manter nossas crianças longe dessa doença Antes que algo pior aconteça Lamentemos pelas almas que aqui não estão mais Infelizmente esses foram fatos reais Terror no Carandiru 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 Muita morte Muito sangue, muita morte no pavilhão 9 Terror no Carandiru 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 Muita morte Muito sangue, muita morte no pavilhão 9